A primeira pele é a Jamaica, e a luna passada eu brinquei para o americano, e basta me concentrar com a minha gana de pele aqui. No primeiro ano eu saí, 2-0 perdi para mim. De dois rounds eu subi 3-2. Comencem de três rounds, eu tinha 4-2 ganado, que a minha querida dominar. E eu, com pressão, com a minha operação que eu fiz, e depois eu saí, e pela pela gama, eu era 8-4, e eu me estava perdendo a minha medalha, e eu estava fazendo a minha medalha, e eu estava fazendo a minha medalha agora. E eu, assim, eu me deu muito triste, mas... Eu sei que, eu sei que não passei para o motivo, não? E sei que tem um obstáculo no caminho, come eu disse, eu passei para o frio, e eu estava passando por aí. Normalmente, te conta sempre o último dia de competência, não? e a hora que a gente tem a promenar e a hora que a gente tem que fazer isso e a hora que a gente tem que fazer isso então eu vou te dizer vai back, seguir trein puxar para adelante para receber meus ranking points e a hora que a gente vai classificar para o Americano e não sei o que a gente vai fazer com isso e a ex-competência está aqui 12 anos na Oregon Patu Open e depois foi em Nang nos queda na México Páscoa, Anovo nos abre em Nang e Anibari US Open depois tem Canadá Open e na Marta tem a classificadora para o Americano e em Nang está mais forte então eu faço um processo normalmente é só assim trein, vai back, trein, vai back para o momento que se queda trein, estreti e vamos lá, se está aqui porta e é solução que não é que a gente vai dizer então eu sei que é um obstáculo para mim então eu sei que mas eu sei que não estou por acção de falta eu tenho que ganhar para fazer o que eu posso perder eu tenho que ganhar mas eu tenho que me dar eu tenho que seguir para adelante eu tenho que puxar para mim mas eu tenho que me dar e agora está chegando o oímpico então eu tenho que dar de 2016 Obrigado.